ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Governo desafia Ministério Público Eleitoral e ignora notificação sobre distribuição de bens em ano de eleições. Na Assembleia, deputados não conseguem derrubar veto e reajuste desse ano de bombeiros e policiais pode ficar comprometido. Polícia investiga desaparecimento de militar da Força Aérea Brasileira na capital. Surto de sarampo faz Secretaria de Saúde levar vacinas de casa em casa. E ainda, número de refugiados venezuelanos sobe no Amazonas. Já são quase 5 mil só em Manaus. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. O governador Amazonino Mendes desafiou o Ministério Público Eleitoral hoje. E mesmo depois de ter sido notificado sobre a proibição de entrega de bens em ano de eleições, ele repassou para as prefeituras do interior máquinas e equipamentos agrícolas que vão ser usados por produtores rurais. E ainda teve que enfrentar uma manifestação de policiais civis concursados no Centro de Convenções Vasco-Vasques. A manifestação começou antes mesmo da chegada do governador. Queremos nomeação! Concursados da Polícia Civil querem ser nomeados. Promessa feita pelo governador, segundo eles. O que se quer aqui é que o governo que ama a causa pública, o governador Amazonino Mendes, ratifique o seu discurso na entrega das viaturas, nomeie todos esses candidatos e, consequentemente, os coloque à disposição da sociedade, seja na capital, no interior. 215 pessoas fizeram o concurso da Polícia Civil em 2009. 165 passaram para ocupar os cargos de investigadores e 51 de escrivãos. Eles terminaram o curso da formação da Academia de Polícia no dia 10 de maio deste ano e aguardam desde então a nomeação. A preocupação dos aprovados é com o prazo do concurso. O que queremos, o que pleiteamos, e só o governador pode intervir junto ao seu secretariado nesse sentido, é que isso ocorra até amanhã, na verdade, quinta-feira. Na chegada, o governador não soube o que fazer diante da manifestação. Agora muita confusão, depois. E mesmo depois da confusão, o governador seguiu com a agenda. Ele ignorou a notificação do Ministério Público Eleitoral e entregou implementos e equipamentos agrícolas para prefeituras do interior. O problema é que a entrega desse material todo é vista como ilegal pelo Ministério Público Eleitoral. É importante frisar que o programa tem que ter execução orçamentária no ano anterior, ou seja, a lei orçamentária de 2016 deveria ter previsto a execução do programa. A execução deveria ter começado no ano de 2017 e em 2018 deveria ter apenas a continuação de um programa que já está previsto desde o ano de 2016. O Ministério Público Eleitoral quer que tanto o governador Amazonino Mendes quanto o secretário de Produção Rural do Estado se manifestem sobre a distribuição de bens a produtores rurais. Foi dado um prazo de 10 dias para que eles se expliquem. A Procuradoria Eleitoral, ligada ao Ministério Público Federal, entende que essas ações não podem ser feitas. A lei de eleições proíbe distribuição gratuita de bens, valores ou benefício por parte da administração pública em ano de eleição. A operação vai continuar e em breve nós vamos divulgar as medidas judiciais ou extrajudiciais que serão adotadas. Sobre a demanda dos policiais civis na manifestação que você acabou de ver na reportagem, nós solicitamos nota da Secretaria de Comunicação do governo, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. E os deputados votaram hoje na Assembleia o veto do governo à emenda que antecipa o pagamento do reajuste dos policiais e bombeiros. A bancada de oposição tentava derrubar o veto e garantir o aumento salarial de 10%. Depois de sete sessões, mais discussões e impasses entre os deputados. A polícia não pode ser a única categoria, a se reajuste, por um problema causado pelo governador. Mas por 13 votos a 9, o veto do governo foi mantido. O veto do governo ao projeto de lei que trata do reajuste salarial dos policiais militares e bombeiros gerou um impasse entre os deputados porque a oposição sugeriu uma emenda alterando a data dos pagamentos. Na prática, a proposta original do governo em conceder o reajuste salarial foi de 24% no total, parcelados em três vezes. A primeira parcela seria de 4,8% que deveriam ter sido pagos em abril, a segunda parcela de 10,8% prevista para o ano que vem e a última de 9,27% concedida no ano de 2020. A categoria não aceitou a proposta original do governo porque nem a promessa de promoções foi atendida. O governador foi à associação de cabos soldados, prometeu para toda a categoria que iria manter o quadro especial da lei 4.044, prometeu limpar todas as promoções da polícia e do bombeiro que não aconteceu, não foi 100% dos policiais e bombeiros promovidos. A justificativa do governo para vetar o projeto foi a falta de dinheiro. O deputado Serafim Correia criticou e disse que o Amazonas tem arrecadação suficiente para conceder um reajuste maior na primeira parcela do pagamento aos policiais e bombeiros. Lamento que no item despesa o dinheiro não esteja sendo aplicado como deveria. Ele está sendo usado em campanha política, numa farra homérica como foi essa de Parintins, com todos os mimos possíveis para os convidados da festa e, lamentavelmente, nós estamos perdendo o bonde da história, que essa era a hora de resolver problemas estruturantes da cidade de Manaus e das cidades do interior. Já a deputada Alessandra Campelo, que pediu pela derrubada do veto semanas atrás, votou pela manutenção para assegurar o pagamento do reajuste salarial dos PMs e bombeiros ainda este ano. Eu votei pela manutenção desse veto desde que o governo envie nas próximas horas uma nova proposta. Isso foi garantido aqui pela liderança e pela Casa Civil, que nós entramos em contato e nós estamos aguardando a proposta para garantir algum reajuste para o policial militar, que é a categoria de todas as leis que nós votamos, a única que até agora não teve esse reajuste. A proposta original do governo já foi enviada à Assembleia Legislativa. Amanhã deve entrar em votação em regime de urgência, mas na sessão de hoje, o presidente da Casa, deputado Davi Almeida, diz que a Assembleia não vai colocar nada em votação que aumente os impostos se os recursos das emendas impositivas do orçamento ainda não forem liberados. Essa celeuma dentro da Assembleia é que não justifica hoje esse sofrimento que está passando a categoria. 24% foi parcelado em três vezes da forma que está acordada na mensagem do governador. Ele poderia ter vetado de forma parcial, como fez na matéria da educação, na matéria da saúde, só que o dos policiais ele votou total, ele votou a própria matéria dele. Isso é algo inédito. E hoje pela manhã, cerca de 100 técnicos de enfermagem do Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte cruzaram os braços em protesto. Eles querem o pagamento de seis meses de salários atrasados. Nas primeiras horas da manhã, os manifestantes se concentraram no sentido centro-bairro da Avenida Torquato Tapajós. Muita gente a caminho do trabalho. Trânsito ficou completamente parado. Os técnicos de enfermagem do Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte, no bairro Colônia Terra Nova, paralisaram as atividades. Pais e mães de família enfrentam de todas as formas as dificuldades em casa, mas já estão no limite. As contas chegam, a gente não tem como pagar. Infelizmente, eu não moro de aluguel, mas tem colegas que moram de aluguel e estão sendo despejados. A categoria reclama seis meses de salários atrasados, três da primeira prestadora de serviço que estava no início do ano e outros três meses da atual contratada, que conquistou a licitação em abril deste ano. Nos últimos seis meses, duas empresas foram contratadas pela Secretaria de Estado da Saúde para prestar serviço à unidade hospitalar, mas segundo os trabalhadores, os pagamentos não estão sendo honrados. Estamos trabalhando, cumprindo com a nossa escala e não temos nem vale-transporte para vir trabalhar. Ou a gente empresta para comer, ou a gente empresta para vir trabalhar, que é o que eles estão pedindo. O Sindicato dos Trabalhadores e Estabelecimento de Serviços de Saúde do Estado do Amazonas já entrou com um pedido junto ao Ministério Público para verificar se de fato o dinheiro está sendo repassado pelo governo ou a empresa. Nós viemos fazer uma inspeção e detectamos que ela não assinava a carteira do trabalhador, ela pagava avulso e levamos ao conhecimento do Ministério Público. Então essa empresa saiu e entrou a Nance. Só que a Nance é uma empresa que não é de hoje que atrasa o pagamento dos trabalhadores. Enquanto nada for definido sobre o assunto, outras manifestações devem acontecer na cidade. Daqui a pouco, o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas assume. E ainda, polícia investiga desaparecimento de piloto da Força Aérea Brasileira aqui em Manaus. É já já. Tchau. 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 Tchau.